Motivos altos. 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 Solange Masoco, nasci aqui, fui criado em Xancherê, tive um sonho de ser jogador de futebol como toda criança, conseguir passar por algumas cidades, alguns clubes, tentar o sonho, a gente sempre busca tentar o sonho, mas a gente acaba voltando para a nossa terra que é Xancherê e desenvolvendo o que há de melhor. Desde os 11, 12 anos sempre procurei fazer minhas coisas, ter meu próprio dinheiro, então, numa dessas oportunidades aqui mesmo na nossa cidade, uma das empresas aí, com 12 anos tive a oportunidade de fazer um curso de informática, então, é, voltado à manutenção de computadores, algo nesse sentido. Com essa oportunidade foi aí que despertou o que eu gostava mesmo, o que eu queria, o que eu queria seguir, que seria parte da tecnologia. Então, dos 12 anos, então, e meio a trabalhos, trabalhei em autoescola, trabalhei em farmácia, trabalhei em vários locais e, ao mesmo tempo, também não esquecendo aquele sonho de querer ser um desportista, né? Mas isso vai ficando de lado quando a gente vai vendo as responsabilidades que vão surgindo. Então, a gente vai dando prioridade para outras questões e, ao decorrer disso, fui me inteirando um pouco mais sobre a tecnologia e buscando me formar nessa área. Então, tive a oportunidade também de passar, fui servidor público municipal aqui de Xancherê, passei em um concurso, trabalhei por três anos na prefeitura de Xancherê como técnico em informática, mas aquilo ali não bastava para mim. Eu precisava de algo mais, precisava buscar algo mais. Então, saí, fui professor de informática e surgiu a oportunidade aqui em Xancherê de abrir o curso de ciência da computação através da UNOESC. Então, foi a primeira turma de ciência da computação que abriu e foi aí que eu falei até com meus familiares, é isso que eu vou seguir. Então, me inscrevi no curso de ciência da computação, onde fizemos quatro anos e meio de graduação. Inclusive, hoje, muitos dos nossos professores, hoje, são, vamos dizer, 90% são empreendedores aqui do nosso município ou de fora. Então, a partir disso, fomos desenvolvendo habilidades, conhecendo esse meio da computação, que não era somente lá arrumar computadores, né? Não era só mexer dentro do computador. O legítimo formatar, né? Exatamente. Não é formatar o computador, aquele que tu faz ciência da computação, o pessoal já diz, ó, tem uma impressora para arrumar, tem um computador aqui para formatar. Então, não era bem assim, né? Então, a gente foi conhecendo um pouco mais, a gente teve toda uma formação, um curso excelente, onde começamos com mais de 50 alunos e por dificuldades do próprio curso, né? A gente acabou se formando em sete pessoas, né? Então, nesse decorrer desses quatro anos e meio. Mas, dentro dessas sete pessoas, foi aí que começou a despertar a vontade de fazer algo diferente. Conheci mais dois colegas, o Natan e o Lusitan, que hoje são meus sócios nas duas empresas, parece uma dupla sertaneja. Dupla sertaneja, hein? E acabou que no decorrer, ali na parte final da faculdade, surgiu alguns projetos para nós desenvolvermos. Então, começamos a desenvolver isso. Cada um trabalhava já na sua área, um era professor, outro já estava encaminhado em outras empresas. Eu também trabalhava aqui em uma outra empresa de Xancherê, na parte de desenvolvimento de sites, de parte de marketing também. E acabou que surgiu algum projeto. Beleza, vamos tocar em frente esse projeto, vamos seguir. Nos formamos, acabou a faculdade e foram surgindo outras oportunidades, através dos nossos contatos. Então, onde resolvemos, precisamos dar um foco nisso, né? Criar a empresa. Então, no meio, no decorrer de se formar e criar a empresa, eu não posso deixar aqui de falar da minha esposa, Michele, que é uma parceira minha, que me acompanhou praticamente em todos esses momentos, né? Tanto de dificuldade quanto dos momentos de ascensão. No meio disso, onde se formar, criar a empresa, começando a empresa, eu tive meus dois filhos, Augusto e Davi. Eles são gêmeos. Então, veio em dobro aí a responsabilidade. Ah, que desafio! A responsabilidade. E no meio disso, então, todo esse desafio para poder construir a Core Soluções Tecnológicas, que foi fundada em 2013, em parceria com esses meus dois sócios. Tivemos muitas dificuldades, que podemos comentar depois, né? Como todo bom empreendedor, né? Como todo bom empreendedor. E agora, a Core Soluções Tecnológicas está com oito anos aqui em Xancherê. E ela foi a idealizadora agora do projeto do Inks Cowork. Então, nós tivemos a oportunidade, através de todo o trabalho da Core Soluções Tecnológicas, de propor para a nossa cidade um novo empreendedorismo, uma nova empresa com conceitos diferentes, voltado aí para uma nova cultura da nossa cidade. Vocês estão dando um passo antes da que a nossa cidade esteja desenvolvida para isso, né? Vocês realmente estão sendo pioneiros, tendo ciência, que é um projeto inovador, que requer tempo, dedicação e custo, porque vocês sugiram que vão conhecer o espaço, que em breve ele será inaugurado. Ficou fantástico. Tive a oportunidade, recebi um convite, realmente ficou fantástico. E quero reforçar, até porque isso é a realidade de muitos dos nossos ouvintes, ou pode ser a realidade. Eram três amigos, três colegas da faculdade. Quando se formaram, cada um seguia um caminho diferente, em cidades diferentes. E devido a toda essa parceria e também demanda do mercado, de uma forma orgânica, vocês foram se unindo. Realmente existia demanda, tinha os interesses de vocês, mas cada um ainda no seu trabalho, e foi surgindo a demanda. Então, a Core, ela não foi forçada. Ela realmente, ela foi uma simbologia de algo que vocês já estavam fazendo, não é verdade? Exatamente, Vini. Foi surgindo essa demanda, conhecidos nossos, contatos nossos, eu preciso desenvolver um sistema, eu preciso desenvolver um site. Hoje a Core, as soluções tecnológicas, ela trabalha com desenvolvimento de sites, de sistemas personalizados, mas no começo, no começo a gente faz de tudo um pouco, né? Então, eu preciso passar uma rede lá no supermercado, nós fazíamos isso. Nós ficávamos até de madrugada aí numa situação aí de, ah, vamos passar cabo de rede, vamos instalar estrutura de rede, precisamos formatar computador, voltamos naquele tempo de formatar computador, tínhamos clientes para isso. Precisamos fazer um sistema de estoque, almoxarifado, vamos fazer aqui para vocês. Ah, eu preciso desenvolver um site. Fizemos, então a Core e Soluções Tecnológicas abraçava todas as causas aí para tentar ajudar o pessoal, claro. Isso foi surgindo, então cada um tinha uma demanda, cada um trabalhava no seu local de trabalho, até que chegou um momento que essa demanda precisava de mais gente, precisava ter um foco total nisso, né? Até que a gente, nós conversamos nós três, e agora alguém precisa sair do seu trabalho e tocar a empresa para a gente ter uma empresa mesmo, não basta ter ela registrada lá para emitir uma nota de vez em quando, algum serviço de vez em quando, a gente precisa tocar, precisa fazer isso. E eu me propus, eu vou, eu saio do meu emprego atual, estava num bom emprego e tal, mas eu vou sair, eu vou sair. Tá, temos garantido dois meses de salário. Temos garantido dois meses de salário. Não consigo, nada, não é nada. Cara, deixa eu pensar aqui, bom, vamos ir, vamos ir, tá legal, vamos lá. Dois meses de salário, beleza, vamos ver o que dá para fazer acontecer. E aí começou a surgir, como a gente focou um pouquinho mais, começou a surgir uma demanda maior, né? Uma demanda maior, até que um segundo colega meu, que já tinha se formado e estava em Florianópolis, que é o Natan, trabalhava numa empresa renomada lá de sistemas, também teve essa visão empreendedora e colocou, me pediu, o Elson, como é que está aí? Posso voltar? Posso, estou com vontade de voltar, podemos seguir o projeto? Eu disse, cara, venha, venha aqui, nós damos um jeito aqui, pode vir, damos um jeito, beleza? Voltou para cá, trabalhamos, inclusive, quase um ano em casa, um pouco lá em casa, um pouco na casa do Natan, então não tínhamos um local próprio, né? Trabalhamos isso. Enquanto isso, o Lusitano, nosso terceiro sócio, era professor de escola, professor de informática de escola, então, da rede estadual, aí. Então, ele atuava em faxinal e também ficou um bom tempo nesse serviço, até que chegou o momento, pô, o nosso primeiro sonho era estar os três trabalhando na empresa. Então, a gente conseguiu. Pode pagar um pouquinho para cada um, para cada um poder sobreviver, mas poder estar os três juntos ali, focados nas ideias que nós tínhamos, né? E, estando os três aí, começou a surgir a demanda, começou a fazer tudo, né? Projetos diferentes, outras cidades também começaram a procurar, começaram a ver os nossos trabalhos também, mas, né, nem tudo são flores, né? Então, a gente começou, a rede de contatos, ela vai se esgotando, porque nós estávamos iniciando, nós precisávamos ter algum produto, ter um portfólio maior, e vem um período de dificuldades, ali em torno de um ano, um ano e meio, onde até alguns períodos, nós sentávamos e falávamos, quanto tu pode ceder do teu salário para a gente poder dar a volta esse mês? Que louco! Então, teve bastante disso, e hoje, pela nossa parceria, a gente sabe que nunca é fácil uma sociedade, né? Sociedade é uma coisa complicada, ainda mais quando tu começa a mexer, envolve valores, envolve muitas situações, mas eu conto aí com duas pessoas que têm uma cabeça fantástica, que trabalham junto, e todo mundo ceder um pouquinho da sua parte para poder fazer as coisas acontecerem. Muitas vezes, tu sendo empreendedor, tu desacredita, né? Tu pensa em desistir, não vou arrumar emprego, vou ficar tranquilo, vou ficar ali estabilizado, vou ganhar meu salário ali, não quero levar meu problema para casa, não quero me incomodar com isso, né? No final do mês, meu salário está garantido? Meu salário está garantido, independente do que aconteça, mas não é isso que a gente queria, a gente queria algo maior, algo maior. Então, a gente superou as dificuldades, cada um deu o seu jeitinho de sobreviver nesse período difícil, e as coisas voltam a acontecer. Tivemos a oportunidade de validar um produto num cliente aqui de Xancherê, um produto voltado a clubes e associações, e vimos um potencial nesse produto. Foi mais ou menos um ano, um ano e pouco de desenvolvimento, claro que nós não fizemos todo o produto para depois sair vendendo. Não, nós validamos dentro de um cliente esse produto para ver realmente a necessidade dele. A necessidade surgiu, a gente desenvolveu, estava atendendo bem o cliente, opa, esse aqui eu acho que é um produto legal que a gente possa vender, para a gente focar nele e sair de tudo isso que a gente faz, a gente faz um pouco de cada coisa, então vamos focar um pouquinho nesse produto, que é onde surgiu o produto Clubs Associados Software, que hoje é o nosso carro-chefe da Core Soluções. Daí fechamos um em Xancherê, fechamos um em Xaxim, depois fechamos mais uma associação em Xancherê, e as coisas foram acontecendo. Batemos de porta em porta, inclusive em Concórdia, lá na terra do nosso amigo Antonello, passamos lá, Concórdia, Irani, nós girávamos de carro e batíamos na porta das associações, mas dificilmente você vai encontrar o diretor, o presidente da associação, então barramos nisso. Tivemos outro momento de repensar a nossa estratégia e de fazer isso. Então partimos para toda essa parte digital, marketing, internet, onde começou as coisas a acontecer. Então estávamos em três, fazíamos um pouco de tudo, vendas, vendas, manutenção, suporte, então os três faziam de tudo, dez funções cada um mais ou menos. E hoje o Clube Associado Software, além de outros projetos, ele tem quase 200 clientes em 21 estados do Brasil. Fechamos recentemente nossas primeiras vendas internacionais, que foi em Moçambique. Olha só! Isso eu não sabia! Essa é uma novidade. Então tínhamos um cliente em Moçambique por falar em português, então facilitou o nosso contato com eles, e surgiu outra oportunidade no mesmo país. Então hoje nós temos dois clientes lá em Moçambique, e já pensando, de repente, expandir para outros países com a língua portuguesa, porque é o principal meio de comunicação, até que a gente possa se aperfeiçoar para outros países. Então o Clube Associado, os quase 200 clientes, ele atende mais de, dentro do nosso sistema hoje, tem mais de 200 mil pessoas, entre sócios e dependentes, que são geridos, e movimenta milhões entre as associações, através das automatizações de cobrança. E nesse meio tempo, a Core também não foi esquecida. Então a Core trabalha com, tem um grande know-how hoje, de desenvolvimento de sites e sistemas, com mais de 100 projetos feitos aí no Brasil todo também, mas focando um pouco mais na nossa região. Então sistemas, websites, sobre medidas, então projetos personalizados. Hoje a Core fez mais de 100 projetos também, e que vai agregando, e que nos deu o suporte para partir para a ideia do co-work. Perfeito, perfeito. Eu quero reforçar, pessoal, é uma empresa xanxerense, de três xanxerenses, que saíram da sua zona de conforto, que saíram do seu fixo, para empreender. Foi difícil? Foi. Tem família na jogada, tem filho, e mesmo assim, olha o resultado que eles estão tendo, e estão apenas começando. Antonello, meu amigo. Antonello, a gente vai chamar daqui a pouquinho. Tive informações da nossa organização que o Antonello deu uma pausinha, mas ele logo volta. O interessante de tudo isso é porque os seus passos não são diferentes da maioria dos empreendedores que já vieram aqui. Claro, que já estão empreendendo há 20, 30 anos. Então, se tem uma coisa que é certa, que a gente já consegue dizer agora, é que o futuro de vocês está reservado, e é um futuro maravilhoso. Porque a dedicação, o esforço, é de não se importar de passar cabo, de fazer formatação, por mais que não... Poxa, foi uma faculdade, uma graduação inteira, mas não interessa. O sonho não era aquele, mas se tiver que passar por esse obstáculo, vocês vão fazer, não é verdade? Com certeza, Vini. Um dos motivos que nós estamos aqui hoje é não escolher o serviço, né? É se sujeitar a fazer o que vinha pela frente, né? Então, era aquela oportunidade que a gente tinha naquele momento, era o jeito que a gente podia fazer, a gente fez, fez da melhor forma possível. Como eu falei, ia ficar até 3 da manhã em uma rede grande de supermercados, passando cabo, puxando cabo, entrando lá no meio de tubulação. Então, tudo isso faz parte da nossa história, de pegar a máquina de computador, não desmerecendo quem faz isso hoje, logicamente, que é um trabalho muito importante, a manutenção, mas o nosso objetivo lá na frente era outro, né? Era outro, era desenvolver soluções, desenvolver projetos, mas, para isso, a gente percorreu todo esse caminho, independente da dificuldade, todo mundo pegou juntos, deixou um pouco, às vezes, deixou a família de lado, deixou, cedeu um pouco de questão de valores, às vezes, de ficar um mês, dois, sem poder tirar um salário legal. Quantos dias dos namorados não foram perdidos? Quantos dias perdidos, né? Vamos aproveitar a data, né? Agora aqui a gente tem um pouquinho, tem uma oportunidade aqui também, então, eu mando de novo um beijo para a minha esposa, a Vichelle, que está lá, com certeza. Estou fazendo uma moral para essas patruas hoje, aqui dando espaço para o Wellington, já falei aqui do Antonello, que ele é casado, todo mundo vai sair daqui feliz hoje, o cupido do amor que eu não sou hoje, hein? Oxe, Antonello voltou, que bom, meu amigo, já estávamos com saudade. Antonello, tu viu, né? Fiz uma grande moral sua, falei que é casado, futuro papai, e aí, meu amigão, depois você vai me pagar uma carne, mas a gente quer conhecer um pouquinho sobre a sua vivência natural de Joaçaba, não é verdade? De Lacerdópolis, na verdade. Lacerdópolis. Onde é que fica mesmo? É brincadeira. Vladimir da Saba. Hoje eu estou feliz, feliz da vida. Por favor, Antonello, queremos conhecer melhor você, meu amigão. Show de bola, então, Vini. É, cara, minha história, assim, ela não é tão empreendedora, assim, como o nosso colega aí, né? Por enquanto. É, por enquanto, isso aí. Mas, na verdade, assim, eu até o início da faculdade, da terceira fase do curso de administração, eu nem sabia o que era empreendedorismo, né? Eu vi as pessoas donas de negócio e tudo mais, mas não tinha, não tenho nenhum parente que empreendia, não, enfim, não tinha nenhuma inspiração próxima, né? Então, eu não sabia o que era isso. E foi só na faculdade, né, que eu meio que caí de paraquedas também, porque eu acabei ganhando uma bolsa para fazer o curso de administração, sendo que eu queria ir para outra área, né? E fiquei até a terceira semestre sem saber o que eu estava fazendo no curso de administração, né? Como muita gente aí, né, muitas vezes acaba a faculdade e não sabe o que vai fazer na vida depois, né? Então, até a terceira fase do curso de administração, eu não sabia também. Até que eu comecei a ter aula de empreendedorismo com a professora Márcia, lembro até hoje dela. e ela comentou a respeito do que era empreendedorismo, falou de comportamento empreendedor, enfim, meu olho brilhou aquele dílha e desde então eu comecei a estudar, né, além do curso de administração, estudar um pouco o que é essa gestão, o que é empreender no negócio, entender as dificuldades e me aproximar muito de pessoas que tinham essa experiência, né, de empreender para aprender com eles, né, porque uma hora dessas eu quero partir sozinho aí, quero alçar voos e preciso estar capacitado, né, para poder dar conta, sei que vai ser sempre difícil, né, mas, né, é isso que eu quero. Então, desde essa época aí eu comecei a participar de cursos, de eventos, de palestras, né, o Empertech, o Sebrae foi grande parceiro nisso. O Sebrae, ele mudou um pouco a minha vida porque em 2015 eles fizeram um desafio. universitário e empreendedor, que era para captar jovens empreendedores dentro das universidades e começava com jogos online, né, comecei a participar, gostei dos jogos, foi brincando, brincando com um joguinho, né, como se fosse um joguinho em seu lar, né, hoje em dia, um jogo, mas era, tinha um objetivo por trás, né, que era captar o comportamento empreendedor desses jovens que estavam jogando, né. Então, passei nessa fase virtual, fui para Florianópolis, representar, né, a minha cidade, Leon, no ESC, tinha outros 40 jovens nesse evento, um evento que foi presencial, e desses 40 jovens eu fui um dos 4 selecionados para representar o estado de Santa Catarina em Brasília, né, nesse desafio. Fiquei cinco dias lá com colegas, mentes brilhantes, né, então imagino, né, a diversidade, né, de informações, a diversidade de pessoas, de culturas que eu tive em cinco dias de evento com quatro pessoas de cada estado, né, de Santa Catarina, e desde lá eu conheci outros movimentos, né, além de empreendedores que já estavam lá, de conhecer ferramentas para empreender, também tive o conhecimento de empresa júnior, que depois quando eu voltei para a Jossaba, eu fundei uma empresa júnior que se chama Aregem, né, comecei a participar do centro acadêmico, enfim, na faculdade de administração conheci minha esposa também, que era de uma fase, algumas fases anteriores da minha, nós nos casamos, e aí agora em julho está para chegar uma menininha, hoje o amor está no ar nesse programa, meus amigos. É, não, tem que aproveitar o dia, né, claro, né, claro, e assim, minha história de vir para a Concórdia aqui foi recente, tá, vim em 2020, né, ano passado, antes da pandemia, com diversos sonhos. Saudades dessa época. É, saudades dessa época antes da pandemia, né, enfim, e vim para cá, minha esposa tinha um trabalho garantido aqui com o Alexandre Weimer, né, eu vim trabalhar em outras empresas, sempre trabalhei em áreas administrativas, ou pegando um pouco de vendas e tudo mais, mas, e na Co-House, né, que é a empresa que eu estou hoje, que é o Co-Working, são seis meses aí, de bastante aprendizagem, porque até trabalhar com empreendedores, né, como o próprio Elson, assim, o Alexandre é um cara visionário, e... Semana que vem o Alexandre vai estar aqui. Oi? Semana que vem o Alexandre vai estar aqui com o nosso. Isso aí, Cens, o pessoal que está ouvindo aí vai conhecer mais a história dele, cara, ele é uma pessoa absurda, é um mentor de pessoas, um mentor de negócios, né, tanto da Amo Ofertas, como o Donto Top, e outras empresas aí, ensinando aí, como inovar na parte de inovação, em marketing, em vendas, e tudo mais que é a especialidade dele, né. Mas, enfim, trabalhar com ele é um desafio grande, porque é um cara visionário, e você tem que entregar grandes resultados, e é isso que a gente está tentando fazer aqui na Co-House, né, com a liberdade de intraempreender, né. Não tenho meu negócio, mas empreendo internamente. Antonello, reforça para nós, o que é o intraempreender? Então, o intraempreender, muitas vezes a pessoa fala de empreendedorismo e pensa só no cara que tem o CNPJ, né. E o intraempreender é fazer as mesmas coisas que o empreendedor faria, né. Vamos dizer assim, o cara entra numa empresa que ele tem liberdade, ou, às vezes, muitas vezes, nem tem liberdade, mas ele quer entregar mais do que está sendo pedido. E ele começa a entregar mais, e esse entregar mais é intraempreender. E muitas vezes, esse entregar mais, não é só uma venda a mais, não é só um atendimento melhor, mas começam a surgir oportunidades do negócio, que a gente começa a oferecer, né. Ó, fala com o chefe, fala com o líder, com o gerente, né. Ó, se a gente vender aqui, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo. E, enfim, a pessoa vai crescendo dentro da empresa, como se ela fosse dono, né. Ou vestir a camisa, literalmente, vestir a camisa da empresa, não sou dono, mas vou agir como dono. Então, isso é o intraempreendedorismo, né. Pode acontecer em diversas áreas, né. Não só em empresa privada, mas também em setor público, em outros ambientes também. E esclarecedor, Antonello. Algo que eu quero reforçar, que eu achei muito bacana, e eu passei por isso, e aposto que a maioria dos jovens também, diferente do Erinson, que ele realmente sabia o curso que ele queria fazer, eu acabei entrando em duas graduações diferentes, mas já passei por algumas universidades. E confesso que no começo eu nunca me encontrei. Realmente, eu já tive a oportunidade de fazer administração, engenharia mecânica, e assim por diante. E no começo eu estava desfocado, realmente deslocalizado de onde que eu estava. E é importante, Antonello, que você comentou que demorou três meses, ou três meses, não, três semestres, né, um ano e meio, para que você realmente entendesse, abraçasse toda a realidade que o curso pode te oferecer, e hoje você está feliz no segmento que você está, não é verdade? Isso aí, isso aí. Exatamente. Perfeito. Apresentações feitas, muito obrigado. Agora a gente realmente vai começar a falar um pouquinho do coworking, mas eu acho que antes de a gente entrar na realidade do coworking, é esse ecossistema que ele é criado para que em algum momento chegasse a um coworking. Por mais que ele se adapte a qualquer tipo de empresa, a qualquer segmento, ou qualquer ano que esse CNPJ foi criado, é importante. O Antonello, ele já fez um início, né, do Empretec, do Sebrae, um evento que você participou, que hoje, por sinal, não existe mais, e é uma pena. E nós temos também aqui a Cori, que está participando desse sistema também, é a gente falar um pouquinho desse ecossistema. Palavras ou frases estranhas, como Empretec, Startup Weekend, Startup Summit, Startup SC, Gente, que bicho é isso? É de comer? Não é? Ele se alimenta? Não. O Elison, nos ajuda com isso, por favor. Então, quando a gente fala de ecossistema, então é aquele ecossistema que a gente aprende na escola mesmo, né, que é vários organismos... Biologia, né? Exatamente, vários organismos na mesma comunidade interagindo para que algo aconteça. E esse é o ecossistema. Então, o nosso ecossistema hoje, aqui do nosso município, hoje ele é muito voltado a algumas indústrias metalúrgicas, algumas agroindústrias, né, e a gente está tentando introduzir nesse ecossistema, nessa convivência nossa, algo inovador, algumas inovações. Então, os próprios projetos que o Vini falou, Startup SC, Startup Weekend, então pode parecer termos muito desconhecidos para a maioria das pessoas, mas são o quê? São programas que ajudam a acelerar as nossas empresas. Então, acelerar ideias, principalmente. Mas não precisa ser só na tecnologia informática, não, né? Não, de forma alguma. Ideias, ideias. Tu tem uma ideia, independente se seja tecnologia, independente se seja outra área, esses programas vêm ao encontro, esse ecossistema vem ao encontro de fortalecer a ideia, tirar ela do papel, tirar da cabeça mesmo que a gente está imaginando uma coisa, mas não coloca ela de uma maneira formal, né? E desenvolver essa ideia, independente se seja tecnologia ou outra área, porque a inovação não é, não quer dizer que é tecnologia, né? Tecnologia e inovação são coisas diferentes. Então, a inovação não está... Não necessariamente tu precisa ter tecnologia. A inovação, tu fazer uma coisa que tu faz hoje de uma forma diferente, tu está inovando. Ou seja, para a Xenxerê, o ConectaSix, que é um programa voltado a empreendedorismo de uma forma simples, é uma inovação, não é? Perfeito, é uma inovação. É uma inovação. Isso que nós estamos trazendo para os ouvintes aqui é uma forma de inovação. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes é que nunca ouviram falar nisso, né? E, de repente, agora eles vão ligando os pontinhos de uma coisa que ouviram aqui, ouviram na televisão, ouviram no jornal, e com esse programa alguém explicando isso, com certeza vai fazer todo sentido para eles. Então, é uma inovação. É uma maneira diferente de estar mostrando essa informação para eles, de uma maneira mais sucinta, uma maneira mais resumida, mas que todo mundo possa entender. Perfeito. E hoje a Coro participa de um desses programas também de aceleração, não é verdade? Exatamente. Esse ano a gente foi contemplado, a Coro Soluções, no programa Startup ACC, onde envolveu mais de 460 startups inscritas no programa, e nós fomos um dos contemplados aqui para a região do Chapecó, que foram 10 contemplados. Então, esse é um programa de aceleração, eles têm uma mentoria e workshops duas vezes por mês, num sábado, dia todo, então, você aprende muito assunto, muita questão, que por mais que tenhamos nove anos de empresa, muita coisa, você pensa assim, cara, estou fazendo totalmente errado, tem que mudar tudo isso, vamos implantar algo aqui diferente. São pessoas que vão ser os seus mentores lá, que têm uma vivência muito grande, que têm empresas já em um outro nível, estão em ecossistemas, empresas que já estão muito desenvolvidas, então, eles nos trazem essa experiência, até para que a gente possa, dentro das nossas empresas, até ligando o que o nosso amigo Antonello falou aí, empreender dentro da empresa. O intraempreendedor, né? Isso, o intraempreendedor, exatamente. Então, vem tudo o encontro disso, né? Porque hoje também, nos próprios colaboradores nossos, a gente tem que ter uma visão assim, eu não posso ter uma pessoa pensando que ela, que eu vou segurar ela para sempre, que ela vai sair. Não, a melhor coisa é eu ter colaboradores com cabeça de empreendedor, porque elas vão fazer esse trabalho dentro da empresa, vão desenvolver a empresa, tu vai dar autonomia para que ela possa colaborar, e assim as coisas vão se desenvolvendo. Se ela sair e gerar outro negócio, beleza, o nosso ecossistema está sendo desenvolvido. É assim que faz parte. Essa pessoa vai empregar outras e vai empregar outras. Exatamente, esse é o pensamento, né? Então, tudo ajuda para que esse ecossistema se torne um só, e automaticamente quem está dentro do ecossistema, que é toda a população de Xancherê, por exemplo, ou de Concórdia lá, vai estar se beneficiando disso. Então, é essa a questão. Fantástico, fantástico. Eu acho que foi bem esclarecedor. E vou pedir para o Antonello contribuir. Na nossa conversa de quinta-feira, que a gente sempre faz uma conversa de preparação, porque a gente não é louco, a gente é bom, mas não é tão bom assim para fazer ao vivo. Antonello, você deixou bem claro toda essa paixão e o quanto te ajudou, né? Esses eventos, startup, o próprio Sebrae, o quanto que contribuiu para que você realmente busque mais informações e está onde você está hoje, não é verdade? De fato, de fato, Vini. Na verdade, foi conhecendo através dessas pessoas, através de eventos, que eu conheci essa situação, esse momento que eu estou hoje, que é a questão de empreender, né? Então, assim, contribuindo com o que o Elcio falou, o que é o ecossistema para mim? É um ambiente de colaboração, onde tem várias empresas, várias pessoas, várias instituições, né? Várias escolas, enfim, são diversas pessoas e empresas que se juntam para desenvolver algo em conjunto, né? Isso no ecossistema tem muito disso, de colaboração, né? Que é uma palavra que a gente vai entrar mais à frente aí com a questão do co-working, né? Mas, dessa questão de colaboração, de não segurar o que você está aprendendo só para você, mas de você compartilhar com o teu próximo, né? E eu aprendi isso aqui, eu acredito que essa informação vai te ajudar aí no teu negócio, vai ajudar aí na tua profissão. Então, muito do ecossistema é isso. E aqui, em Concórdia, a gente também tem isso e está buscando desenvolver ainda mais esse ecossistema nosso aí. Que show! É uma mudança de cultura, né? Tudo que a gente está falando, e levando de um modo bem simples, mudanças de cultura. A gente realmente está querendo fazer, claro, não vamos desmerecer a nossa cidade, mas Concórdia, com certeza, vive essa realidade muito mais cedo do que nós. O próprio co-working daqui foi se espelhado um pouco de Concórdia, entre outros, né? Mas a mudança de cultura que a gente tanto desenvolve, é parar de querer mais do mesmo. Querendo ou não uma cultura antiga, de não passar as informações, de não validar uma informação, a gente está vivendo uma nova era, aonde que a gente precisa validar tudo o que a gente fala. E como é que se valida hoje um projeto, uma ideia? É falando. Você não está fazendo o segredo do teu negócio. Você realmente está validando o seu projeto. Você está se unindo a boas pessoas. Você está se colocando num lugar aonde que você está ajudando a se desenvolver com ele e ajudando as outras pessoas. Então, o ecossistema, na minha opinião, é claro, cada um tem a sua, tenho certeza que tem palavras bem mais bonitas para se expressar, mas é mudar a cultura. A gente realmente... Eu gosto muito da definição e eu converso muito com o meu time. Eu confesso para vocês que eu não gosto de arroz e feijão, mas eu gosto de uma boa feijoada. Então, uma mudança de cultura é você colocar uma calabresa, é você colocar um baconzinho e assim por diante, e você incrementar cada vez mais aquele arroz e feijão e se transformar numa feijoada. Então, é parar de pensar mais do mesmo e pensar fora da caixa. Ou até mesmo, a gente estava conversando em outro momento, é pensar dentro da caixa também, que é o intraempreendedor. É você analisar a sua empresa, onde é que você está hoje e você ajudar a melhorar o processo. Porra! Desculpa, palavrões, foi mal. Poxa, eu estou ajudando a desenvolver a outra empresa, estou fazendo com que o meu chefe ganhe mais dinheiro. Gente, 1990, essa frase dava certo. Hoje em dia, você está aprendendo. Se você consegue melhorar o processo daquela empresa, você validou que você consegue desenvolver fora. As empresas futuras, startups, hoje elas não querem mais colaboradores, elas querem sócios, elas querem um time trabalhando todo mundo junto, quer terceirizar o serviço, não quer mais precisar ter um quadro colaborativo, quer ter parceiros. E entrando já nesse assunto, agora sim a gente vai esclarecer um pouco, ou tentar esclarecer o que é o co-working, esse bichinho, do que ele se alimenta, do que a gente está vivendo. Já ficou bem claro que o ecossistema, a colaboração, eu aprendi não faz muito tempo a palavra que é o co-opetir, que é você competir com alguém, mas mesmo assim está fazendo com que ele cresça junto contigo. Então, o que é co-working? O que é esse negocinho, Wellington? Vamos lá, então. Então, vindo lá da Core Soluções, nós tínhamos um projeto de desenvolver um co-working em Xancherê. A Concórdia já está bem avançada. O que é esse co-working? Então, como o Vini falou, o co-working é um escritório compartilhado, compartilhado, um espaço compartilhado, um espaço de colaboração. Ou seja, eu vou ter lá pessoas de qualquer segmento que vai poder ter um espaço e uma infraestrutura para poder trabalhar e desenvolver suas ideias. Então, seja um arquiteto, seja um funcional liberal, enfim, um autônomo, um engenheiro, um médico... Pois é, você me falou escritório. Escritório, eu penso em advogado. Tem lá também? Tem advogado. Tem advogado, temos arquitetos, temos designers. Então, é um ambiente inspirador, inovador, que proporciona vários profissionais de qualquer área que estão trabalhando ao mesmo tempo, juntos. Então, nesse trabalhar juntos, a gente vem e começa a aflorar, a despertar a colaboração. Ou seja, um profissional de área diferente pode estar conversando e trocando ideia com outros profissionais. Então, essa colaboração acaba surgindo novas ideias. Ou seja, não resolvendo problemas que um profissional tem e o outro tem. Ou seja, vamos disponibilizar espaços de bancadas de trabalho, salas de reunião. Então, onde todos podem usufruir dessa mesma estrutura, desse mesmo espaço, com toda a infraestrutura disponível para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Independente de hora, independente de dia, independente de momento. E o melhor de tudo é o conteúdo humano, né? O cara ao lado pode ter a solução do seu problema, não é verdade? Exatamente. Essa é que é a grande ideia do coworking, né? Está trabalhando em um ambiente que tem pessoas de diferentes áreas. Então, posso resolver um problema com o meu colega que está aqui na minha bancada, do lado, né? Trabalhando comigo. Uma dúvida, algo nesse... Ou melhor ainda, desenvolver negócios, né? O Antonello lá vai ter um pouco mais de experiência. Nós criamos o coworking aqui em Xancherê. Para a semana que vem, acredito, já teremos uma data de inauguração oficial. Para esse projeto. Com certeza, todo mundo vai ver a nossa divulgação e vai saber e vai estar convidado para participar desse espaço. E entender, estando lá dentro, para ver o que é o coworking, né? Tem que conhecer, tem que estar lá dentro. Por mais que eu fale aqui, a pessoa tem que entrar lá e sentir. Opa, cara, isso é diferente. Isso é uma coisa que eu gostaria. O ar que eu respiro aqui dentro é diferente, né? Exatamente. É o que eu senti quando eu fui em outros coworkings. em ecossistemas mais desenvolvidos. Florianópolis, São Paulo, o próprio Concórdia. Quando a gente teve a oportunidade de estar nesses lugares, tu disse, cara, eu quero trabalhar num lugar assim. Isso é inspirador. Então, nós estamos começando aqui. Vamos ter muita coisa para aprender ainda. É uma experiência nova para nós e para a nossa cidade. Mas é uma visão que nós tínhamos já faz tempo e a gente queria trazer para cá. É mais uma parcela do teu sonho, pela gente, né? Mais uma parcela do nosso sonho. Teus sonhos são exigentes, né? Meu Deus do céu! Tem que acreditar, tem que perseguir. E a gente acredita na nossa cidade, né? Então, é mais do que isso. Acho que o Antonello lá vai ter um pouco mais de experiência, porque a Callhouse lá já está num processo bem adiantado. já está modificando a cultura da própria cidade. Então, acho que isso é bem bacana. E são cidades semelhantes. Chanchereia e Concórdia, que vêm aí de uma base de agricultura, agronegócios. E eles já estão trazendo toda essa questão do ecossistema e da inovação lá para dentro. Então, o próprio Callhouse ali já desenvolveu grandes projetos. Acho que o Antonello pode falar melhor de como esse espaço pode estar desenvolvendo a cultura da nossa cidade, né? E aí, Antonello? A gente falou a verdade ou falamos a mentira? Não, totalmente é verdade, hein? É, totalmente é verdade. Uma coisa aí que o que o Alisson falou que bate muito aqui é a questão do ambiente, né? Ser diferente de fato, né? Porque essa questão de compartilhar o espaço, né? Quem frequenta, quem vem trabalhar, seja uma hora, duas horas, vai sentir algumas coisas aqui dentro de um coworking. A primeira delas vai se sentir inspirado, né? Porque o local, um coworking, geralmente é sempre muito bonito, assim. É muito pensado, assim. A questão de ergonomia, a questão de colocação de qualquer objeto, assim. Então, se sente inspirado pelo ambiente, né? Pelas pessoas que estão ali. E os profissionais, as pessoas que estão dentro, eu digo uma coisa aqui, na Co-House, as primeiras vezes que eu comecei a frequentar, quando eu comecei a trabalhar aqui, são duas coisas que eu sempre senti. Que foi, as pessoas que estão dentro de um coworking, elas têm muita energia e são pessoas apaixonadas pelo que fazem. Geralmente, fora de um coworking, você vai encontrar locais onde as pessoas estão trabalhando só para ganhar o salário, só para ganhar o pró-labora no final do mês. Mas, dentro de um coworking, geralmente as pessoas que estão lá, elas são apaixonadas pelo que fazem. Óbvio, né? Que não deixam de lado a parte financeira, mas são apaixonadas pelo que fazem. Então, isso é uma coisa que tem muito aqui dentro do nosso coworking. E, desde já, apesar de ser longe, né? Eu, provavelmente, vou querer estar presente aí na inauguração do coworking de Chanchere. Opa, falou, falou ao vivo, está gravado, não tem escola, vai ter que vir agora. Isso aí. E, assim, deixo o convite também, né? Para quem quiser conhecer, né? Então, pode vir, que a gente está sempre aberto aí a visitação, a conhecer espaço, a vir trabalhar. E o Wesley tinha falado, né? De que tipo de pessoas que estão aqui dentro, né? Nós temos profissionais autônomos de diversas áreas, né? Desde telecomunicação, de advogados, arquiteto, pessoal de softwares, né? Que desenvolve a D3D, que desenvolve sites, aplicativos. Nós temos pessoal de logística aqui dentro, né? Temos uma startup logística aqui dentro, que trabalha muito forte com essa questão de colaboração. Então, tanto é que todos as, eles têm algumas filiais, né? A Cargon tem algumas filiais, e essas filiais são sempre dentro de coworking por conta disso, por conta do espaço que entrega um pouco mais. Então, seria a, essa é a minha visão do que é um coworking, né? Antunelo, me tira uma dúvida. Vamos lá. Eu, Vinícius, eu tenho uma reunião que eu quero fazer em Concordia. E eu não tenho um lugar específico e a empresa que eu vou visitar também não. Se eu precisar só por uma hora ir no coworking, eu posso? Pode, pode sim. Temos espaços, tanto para reuniões pequenas, espaços pequenos, né? Desde oito pessoas, até um pouco menores, até plenários, né? Que são os lugares para fazer curso, que a gente consegue colocar hoje, por conta das restrições, coloca 15 pessoas, mas fora disso a gente consegue colocar até 30 pessoas. Então, a gente consegue atender um público bem interessante aí. Perfeito. Eu vou fazer mais simulações, vou ser chato agora. Eu vou ficar 30 dias em Concordia no hotel, e no hotel não tem um espaço muito bacana para mim trabalhar, preciso de uma internet melhor, quero estar numa mesa. Eu posso alugar por um mês também? Pode, pode alugar por mês, por hora, alguns meses, enfim. Você, a pessoa que tiver alguma necessidade dentro dessa questão de trabalho, ela vem até nós hoje, fala, olha, eu vou precisar de tanto tempo para trabalhar, tantos dias aqui, e a gente vai enquadrando, faz um produto meio que personalizado para atender essa pessoa, né? Mas se eu precisar ficar ali um longo período, eu estou sendo chato, tá? Pessoalmente, quando você vier para a inauguração, você me dá um peteleco. Se por um acaso eu decidi ficar um ano, ou realmente eu não quero ter uma estrutura minha, hoje eu ter que ser responsável por pagar todo aluguel, entre outras coisas, não é viável para mim. E principalmente, eu quero estar no meio dessa galera pensante aí, eu quero escutar eles, eu quero desenvolver projeto com eles, eu quero montar a minha core também, só que eu quero pegar a galera do co-working, eu posso ficar ali por um ano? Pode, pode um ano, mas se quiser. Poxa, mas vocês estão bem flexíveis, né? Vocês estão bem legais, hein? É, na verdade, assim, hoje, como é que a gente faz aqui, né? A gente tem algumas pessoas que vêm com a necessidade, um dos grandes diferenciais do co-working, para uma pessoa que está iniciando o negócio, ou em tempos de pandemia agora, que às vezes as coisas começam a apertar, é que existe, não sei como é que vai ser aí no co-working aí de Xancherê, mas provavelmente segue a mesma linha, né? É que um co-working, além de ter toda essa questão de infraestrutura, de espaço e tudo mais, ele é para quem pensa em reduzir custos. Por quê? Você não vai pagar aluguel, IPTU, internet, água, energia, todas essas coisas, né? Então, quando você vem para dentro do co-working, você tem uma mensalidade, você tem, vamos dizer, um aluguel do espaço. E todas as demais coisas estão incluídas junto. Então, você tem toda a parte da internet, você tem uma secretária ali, que é do co-working, que também faz o serviço para você, que te auxilia ali no dia a dia. Então, pensando no cara que vai começar a abrir um negócio, no cara que está sofrendo hoje com a questão de aluguel e dos custos que uma sala comercial gera, é uma ótima vantagem estar dentro do co-working, porque é um custo fixo, um custo estável, que não vai variar de mês a mês. Agora vem a pergunta mais importante. Ela é muito importante. Eu sei que no co-working de chancheria, toda sexta-feira tem um happy hour. Cervejinha, conversa, empreendedorismo. Em Concórdia também tem? Ainda não temos, ainda não temos, por conta das restrições aí da pandemia, e porque o nosso espaço, nós temos um, atrás da nossa casa aqui, nós temos um café, que é o Pie Coffee Bar. Ou seja, você já ouviu a palavra bar aí no final. Gosto muito. Ou seja, o Fernando, o Fernando aqui, que é o empreendedor, aqui que está tocando o negócio junto com o Alexandre aí também. Eles estão atendendo o delivery, né? Mas já temos datas aí, né? Dia 19 começa com uma feijoada, já que o Vínio falou de feijoada aí, né? Que isso, meu amigo, não faz isso. Meu coração é muito frágil. Isso aí, abertura presencial. E aí, né, cara? Shopping, vamos ter eventos aí, para quem quiser conhecer o espaço, não só do co-working, mas também do café e do bar aqui atrás também. Só chegar. Pode separar uns lugares, porque a galera de Xunxirê vai visitar vocês. Com certeza. Gente, eu tenho dados que eu achei importantes, por mais que eles não estão tão atualizados, é de 2019. A fonte vem do co-working Brasil. Na época, existiam mais de 1.194 co-works espalhados pelo país. Mais de 214 mil pessoas frequentam esse espaço. Gera uma movimentação financeira de 127 milhões. E uma geração de mais de 7 mil empregos. Para vocês verem como essa cultura ainda é pequena, mas o quanto que ela está gerando e o quanto que ela está se desenvolvendo. Gente, a conversa está boa. Estamos batendo o nosso uma hora de programa. E agora vem o momento final. Para vocês finalizarem com as declarações amorosas, já como vocês estão melosos hoje, vocês finalizam. E aquela mensagem que vocês querem deixar para finalizar o nosso programa. E já de antemão, agradeço ambos por estarem aqui com a gente, disponibilizarem o espaço, o tempo de vocês, e trazer as informações para os nossos ouvintes. Então, meu amigo Wellington, por favor, sinta-se à vontade. O microfone é seu. Se quiser, o Fernando consegue colocar a musiquinha de fundo amorosa. Não, não precisa. Está bom assim. Ok. Está bom. Primeiramente, agradecer mais uma vez por esse espaço. Acho que esse programa que está sendo feito é fantástico. É fantástico para esclarecer muitas coisas, para poder contar a nossa história. Porque tenho certeza que a maioria das pessoas não conhece a nossa empresa. Então, não sabe o trabalho que a gente faz aqui dentro da cidade há mais de nove anos. Mas agora, com esse espaço, a gente pode mostrar isso. Agradecer a produção aqui do programa. Fantástico. O pessoal da SIX, o Vini, o futuro âncora aí, do jornalismo. Está muito bem. E aproveitar a data. Vou mandar mais uma vez um beijo forte para a minha esposa, Michelle, que está lá com nossos filhos. Com certeza, está nos assistindo, nos ouvindo. Experimenta, ela não está ouvindo. Com certeza. E a mensagem que a gente deixa aí é que o INX Coworking já está instalado em Xancherê. Hoje ele fica aí na rua Victor Conde, no edifício Grand Palazzo, de frente a Americanas. Então, todo mundo conhece aqui na nossa cidade. Já está com as portas abertas para quem quiser conhecer o nosso espaço. E, em breve, teremos a data de inauguração oficial. Então, a gente vai estar divulgando isso. E a mensagem que eu quero deixar é que, independente das dificuldades, independente da cultura que a gente tenha, nós acreditamos muito na nossa cidade. Então, se nós não acreditarmos na nossa cidade, que ela possa desenvolver, vai ser difícil. Hoje a gente está perdendo muitas pessoas que saem da nossa cidade para outros centros em virtude de outras oportunidades. Mas por que não a gente gerar as próprias oportunidades aqui dentro da nossa cidade? Então, todo esse processo de inovação, todo esse engajamento, todo esse investimento que a gente está tentando trazer para cá é para isso. É para que as pessoas fiquem aqui, para que os nossos alunos, nossos jovens possam ficar aqui e ver que as coisas também acontecem em Xancherê. Como está acontecendo lá em Concórdia, pode acontecer aqui em Xancherê também. Então, a gente pode evoluir, pode crescer. E, como eu falei lá no início, todos têm a ganhar. Nossa cidade só tem a ganhar com isso. Mas depende de quem para isso acontecer? Depende da prefeitura? Depende de uma empresa? De quem que depende? Depende de todo mundo. Depende de todo mundo. Ecossistema depende de todo mundo. Então, se cada um fazer um pouquinho da sua parte, eu acredito que vai gerar bons frutos. Depende muito do poder público? Depende. A gente precisa muito deles. A gente peca um pouco na burocracia. Tem bastante burocracia. Mas faz parte hoje do nosso país, né? Essa burocracia. Mas nós, como empreendedores e empresas privadas, nós temos que fazer ainda mais a nossa parte. A gente tem que acreditar. Não basta apenas a gente visar o lucro ou visar esse sentido. A gente tem que pensar em algo maior. Então, porque, como o Antonello falou, todos ganham, né? É a questão de, você também falou, Vini, a questão de trocar ideias, de não esconder o que você está fazendo, de mostrar mesmo o que você está fazendo, vai ajudar outras pessoas. Não vai ajudar só a tua empresa. Então, esse é o ecossistema, esse é o espírito que tem que ter. Porque a minha empresa crescendo, eu vou gerar emprego, eu vou gerar oportunidades, eu vou trazer coisas novas para cá e automaticamente eu vou atrair negócios, vou atrair pessoas e vou reter o pessoal que está saindo da nossa cidade. É o ecossistema. Exatamente. É isso que a gente quer. A informação foi passada e muito bem esclarecida. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Antonello, meu amigão, o microfone é seu, faz seu pitch, meu amigo. Ah, então vamos lá. Vamos lá, então. Então, só contribuindo aí com a fala do Elson, né? O networking é um ponto de encontro dessa comunidade, né? Então vai ser um lugar onde as pessoas que querem fazer algo diferente, que valorizam a cidade, elas podem se encontrar para trocar ideias, para idealizar coisas, para fazer o negócio de fato acontecer. Então, assim, como o Elson falou, essa questão de valorização da cidade, é comum a gente ver pessoas querendo sair porque a cidade é pequena, porque tem menos de 100 mil habitantes, não tem isso, não tem aquilo. mas, enfim, e se a gente trouxesse essas coisas que faltam, né, nas cidades pequenas para cá? Que essa é a visão que nós temos aqui na Co-House, essa é a visão que nós temos aqui no grupo de empresas do Alexandre, que é de trazer coisas, eventos, empresas, negócios, que faltam, né? Essa é a ideia. Quando a gente pensa num dos grandes eventos que a gente tem aqui em Concordia, que é o evento hoje, né, em 2019 trouxe aproximadamente 5 mil pessoas num evento pagante, que acontece só em grandes centros, com nível altíssimo, né? Aconteceu aqui em 2019, 2020, infelizmente, não aconteceu por conta da pandemia, né, foi online, mas esse ano presencial de novo, né, então eu já deixo, eu já quero deixar o convite, né, para o pessoal que está nos ouvindo aí, então esse ano aqui vai ser presencial em setembro, finalzinho de setembro ali, nós teremos o evento hoje, quem tiver interesse em saber mais, pode pesquisar aí na internet, joga aí evento hoje Concordia e conversar com o pessoal da empresa lá, eles vão responder todas as dúvidas, temos grandes palestrantes esse ano, né, Tiago Migro, Leandro Karnal, Lória Maria, Luiz Tejom, enfim, vão ser mais de 100 palestrantes, e o espaço que a gente está programando lá, é um espaço amplo, então vai ter, vai ser cumprido todas as normas de segurança aí, né, e os ingressos são limitados, né, até por conta da pandemia, aí não dá para a gente fazer um absurdo, né. É importante reforçar que quem comprar pela Associação Comercial, pela SIX, tem desconto. Perfeito, perfeito, aí com certeza já feita a parceria aí, né, então prometi até se tiver alguma dúvida que não conseguiu encontrar ali no site ali, jogar na internet ali, conversar com o pessoal da SIX, que eles vão poder ajudar, né, instruir aí. Com o maior prazer. Montar uma caravana aí, deixa eu enxerir para vir para cá, para o vento hoje, né. Eu já estou garantido, já estou garantido. Opa, e aí sim. Já comprei meu ingresso. Não, show de bola, mas enfim, então é essa grande mensagem, né, de valorização da cidade, de fazer as coisas grandes acontecerem aqui também, porque não é uma questão de lugar, não é uma questão de idade para você fazer acontecer, não é uma questão de condições financeiras, é questão de vontade, e quando você tem vontade, você se une a pessoas que também têm essa vontade, o negócio acontece. Então é isso que, essa visão que nós temos aqui, que estamos aplicando aqui em Concórdia, e que com certeza está sendo aplicada em Sanchere também, né. Show de bola. Mensagem final, meu amigão, sinta-se à vontade, quer mandar um abraço para a patroa. Não, com certeza, quero mandar um abraço para ela, né, que está nos ouvindo aí, do pessoal da Co-House aqui também, alguns Hausers aí, que eu vi que estão, entraram aqui para dar uma olhadinha, para ver o que está acontecendo e tudo mais. Hoje, um dia um pouco de reforma aqui dentro também, mas vamos lá. Então, assim, co-working é isso, é um espaço adaptável, né, então, sempre está mudando. Então, queria dar um abraço para esse pessoal que está nos ouvindo aí, para os ouvintes, e deixar um contato aberto aí, quem quiser nos visitar, quem quiser conhecer o espaço, saber mais, tirar dúvidas, estamos sempre à disposição, hein, e desde já agradeço o convite da CICS aí, do Eduardo lá, do Sebrae, que nos indicou para estar participando aí também, né, do evento, né, e foi um prazer imenso conhecer vocês e estar tendo essa conversa hoje aí. Show de bola, muito obrigado, vale a pena esclarecer, pessoal, o que a gente não tem de bonito, a gente tem de querido. Então, prestem atenção no que a gente fala, porque somos um amor de pessoa. Pessoal, vamos chegando ao fim do nosso programa, só posso agradecer aos meus amigos e convidados, agradecer a associação, a CICS, agradecer a Superdifusora, agradecer o Fernando, que está aqui nos auxiliando, agradecer a Karina, a gestora, e agradecer a você que está nos ouvindo, que realmente está preocupado com a nossa cidade, que quer mais informação. É por isso que nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui por amor. Vamos falar de um amor mais amplo agora, né? É amor pelo empreendedorismo, é amor pela nossa cidade, é plantar uma semente que talvez a gente não vai ver ela crescer, mas a gente fez a nossa parte. É muito mais fácil a gente migrar para outras regiões. É muito mais fácil fazer um grande evento em uma grande cidade. É muito mais fácil levar um co-working para uma outra cidade que tenha um pouco mais de desenvolvimento, que tenha um ecossistema um pouco mais inovador. Mas nós somos persistentes. Só que sozinho a gente não faz nada. O programa está aqui para levar as informações de um modo simples. Mas, por favor, escutem... Meu celular caiu, espero que ele não quebrou. Escutem, reescutem, e, por favor, contribuam. A gente precisa de vocês. A gente precisa que todo mundo abrace a nossa cidade, que realmente queira mais da nossa cidade, porque juntos a gente vai conseguir fazer. Juntos a gente vai conseguir fazer Xancherê crescer ainda mais e ir trabalhando de uma forma de oeste também. A gente reforçou já muitos nos antigos programas a força que o oeste tem e como ela é mal representada. Ou quanto pouca estrutura a gente recebe, mesmo sendo responsável por uma grande fatia da economia do nosso estado. Então, nós não estamos aqui brigando por uma cidade, nós estamos aqui brigando por um oeste, nós estamos brigando por uma Santa Catarina, que realmente seja valorizado o quanto que ela deve. Com os empreendedores que estão aqui, se esforçando todos os dias, deixando família de lado, muitas vezes, realmente sofrendo, aprendendo, estando com os mentores, se moldando na própria faculdade, poxa, a gente não quer um troféu. A gente quer ver uma cidade melhor. E a gente precisa de todo mundo junto. Então, mensagem dada. Muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Feliz Dia dos Namorados. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso. e que a gente continue fazendo a nossa cidade crescer, se desenvolver. E, novamente, nossos contatos estão disponíveis. Qualquer dúvida, sugestão, críticas também estamos disponíveis. Principalmente com o locutor. Aposto que deve ter críticas bem interessantes. Pede para ele falar um pouco menos de besteira. No próximo a gente vai melhorar. Então, pessoal, muito obrigado. Ótimo final de semana. E até sábado que vem. A Associação Empresarial de Xancherê, a CICS, influenciada pela inovação tecnológica que favorece o desenvolvimento e criação de empresas, desenvolveu, em 2019, uma conexão promissora para o município de Xancherê. Através da Tríplice Hélice, Academias, Empresas e o Poder Público, gera um ecossistema de inovação que visa oferecer condições para que alunos aprendam desde as séries iniciais a empreender. Oportunizando, através das incubadoras, o favorecimento de instalação, crescimento e perpetuação das futuras empresas. O projeto TEIA, Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação a CICS, se conecta pela participação efetiva de seus parceiros. Prefeitura Municipal de Xancherê, através das Secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico, FIESC, através do SENAI e SESI, Gerência Regional de Educação do Estado de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, Núcleo de Jovens Empreendedores da CICS, Núcleo de Tecnologia da CICS, SEBRAE, SENAC, UNOESC Xancherê e Associação dos Municípios do Alto Irani, AMAI. A conexão gerada pelos parceiros tem papel fundamental para o desenvolvimento do ecossistema, estimulando o espírito inovador através de startups, que farão parte do sistema de geração de negócios. Projeto TEIA. Conectando pessoas, conectamos o mundo. E associação dos Municípios do Alto Irani, AMAI.